Ó, agora você pensa cinco vezes antes de bater na tese que você tá com os amigos Sua mãe em casa lá te esperando e você tá aí na rua dizendo que tá envolvido Quando um chicote estralar a sua casa vai cair, não vai adiantar chorar Pois é, você que quer virar um malandrão não sabe da situação, a consequência vai chegar Tirando de quem trabalha, estuda, roubando bermuda e blusa e tu sabe o que que é O celular pra mim não vai na vida dela, mas quem sabe na favela a gente vai ter que buscar Quem sabe um dia isso mude, mas eu vou falar pra tia na hora de te avisar Bem que eu te falei, te avisei, entrou de um lado pro outro, agora o que que aconteceu Agora tu se encontra atrás das grades, quando eu te falei parceiro na hora você perdeu Agora você pensa dez vezes antes de ir com seus amigos e falar que tá envolvido Quem é pagar de malandrão, mas no sangue corre Quem é que foi a pegar de malandrão, mas no sangue corre